A forte chuva que caiu nesta noite causou um grande estrago em Alto Araguaia e Santa Rita do Araguaia. O casal Antônio Ambrósio da Silva, de 76 anos, e Luzia da Silveira, de 74 anos, acabou tomando um grande susto. Uma grande quantidade de água invadiu a sua casa na Avenida Valquir Vieira de Resende e derrubou a parede dos fundos. E parte dos móveis foi lançado para fora. De acordo com eles, a força da água fez todo esse estrago e deixou um rastro por onde passou. Foi grande, foi grande. Tem que vir 250 mil reais, isso aí é bicharia, bobagem, escapou com a minha vida. Passei até um trilhão dessa bicharia, né? Tem Deus para olhar para as coisas, né? A gente escapou com a vida e tem tudo, né? Agora morreu e já era, já. Não é mesmo? Pois foi isso, eu escapou com a minha vida. E eu estava me vestindo, ia por uma mulher, põe para chugar e vou procurar uma casa para sair dessa garagem. Outra casa? Outra casa. E se encontrou aqui, lá em Santa Rita. E não dá para ficar mais, né? Não, não vou ficar aqui não. Deus me livre. Vou com essa mulher para o gosto, né? Ver a chuva, né? Eu vou vir com tudo. Já era, já. Eu e mulher com tudo. Ah não, tá aí. O homem não pode estar aí, sim. Várias rachaduras e outras chuvas colocam em risco a vida deste casal, já que a qualquer momento poderá causar um novo desabamento.